E aí gente, Leto Capazeiro aqui na Ana Maria, tudo bem com vocês? Eu vim falar sobre um assunto que se tornou um dos mais comentados esses dias. É uma doença que atingiu alguns artistas como Avery Lavigne, Bela Hadid e até mesmo o cantor Justin Bieber. A doença de Lyme. Recentemente o cantor se abriu sobre ter sido diagnosticado com a doença de Lyme, o que preocupou muitos fãs e por isso viemos aqui falar um pouquinho sobre e chamamos uma profissional para explicar melhor o que é a doença, como funciona o tratamento, quais são os sintomas e tirar todas as possíveis dúvidas que possam ter surgido. Mas para contextualizar para vocês um pouquinho, a doença de Lyme é causada por uma bactéria e é uma infecção transmitida pela picada de carrapatos. Mesmo após a remoção do animal da pele, é sempre bom buscar ajuda com especialistas para ver se é necessário um tratamento. Por isso conversamos com Luciane Carvalho, que vai responder algumas das nossas dúvidas que talvez sejam as mesmas de vocês. Oi pessoal, eu sou Luciane Carvalho, enfermeira, mestre em saúde do adulto e consultora da E-Update, assessoria em saúde. O objetivo do nosso vídeo de hoje é falar sobre a Lyme. A Lyme, doença que recentemente o Justin Bieber disse está sendo acometido. Ela também é conhecida como borreliose, ou borreliose brasileira. É causada pela bactéria Borrelia burgdóferi. Essa bactéria está concentrada nos carrapatos, aqui especificamente no Brasil, no carrapato estrela. Ela possui distinções genéticas conforme a área que esse carrapato está inserido. Então, a gente não tem o mesmo tipo de sinais e sintomas, muitas vezes, dessa patologia semelhantes, porque isso vai variar muito de acordo com as regiões em que se encontra os tipos variados de carrapato. No Brasil, a gente não tem estimativas dessa doença. Ela é muito mais frequente na América do Norte e na Europa. Então, nos Estados Unidos, a gente tem grandes notificações de Lyme comparadas, por exemplo, aqui com o Brasil. A gente tem relatos de Lyme em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina e no Rio Grande do Norte. Como é que se dá a transmissão dessa doença? Então, é através da picada do carrapato, pela saliva. O carrapato adere à pele e, no mínimo, ele tem que ficar aderido à sua pele 24 horas. Logo que ele faz essa picada, a gente vai ver no local, faz de conta que ele me picou aqui, um eritema, uma área avermelhada. E esse eritema, ele vai aumentando de tamanho, a gente chama de eritema migratório, e aumentando a sua área de vermelhidão. Os sinais e sintomas não precisam ser imediatos. Eles podem acontecer entre 13 e 32 dias. E, geralmente, o que a pessoa apresenta? Febre, dor de cabeça, mal-estar geral. Depois, tem um pouco de dor nas articulações. Muitas vezes, a gente atribui esses sinais e sintomas a uma gripe que não passa. E aí, como não passa, muitas vezes, lá na frente, a gente acha que está com febre reumática. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito através da coleta de sangue e feito o teste ELISA e o West Blot. Cada teste deste, de acordo com o período em que você relata os sinais e sintomas. Após ser identificado a doença, o tratamento é antibiótico-terapia. Então, quanto mais precoce a gente conseguir fazer o diagnóstico, melhor. Quanto mais moroso esse diagnóstico, o prognóstico é pior. Porque essa doença tem três fases. E, na terceira fase, a gente já tem um acometimento neurológico, com repercussões neurológicas. Um acometimento cardiológico e articular. Então, a ideia é que a gente faça o diagnóstico precoce. E, precocemente, se entre com o tratamento adequado. Como é que eu previno essa doença? A ideia da prevenção é, óbvio, tentar evitar as áreas onde a gente tem esse aumento de carrapatos. A gente tem muito em indústria madeireira, onde se tem criação de bovinos. Ou, quem tem muito contato com bovinos, equinos, né? Então, boi, vaca, cavalo. E a ideia é, se eu não tenho como evitar áreas de florestas e etc. Que eu sempre utilize roupas de manga comprida. Que impeçam o contato direto desse carrapato com a minha pele. E também que eu utilize algum tipo de repelente. Pois o repelente pode também ser uma forma de evitar o contato direto desse carrapato com a sua pele. Eu espero ter esclarecido as dúvidas. E que esse vídeo sirva para que a gente aumente as nossas informações. Até a próxima! Bom, gente, então é isso. Sempre que perceber os sintomas, procurar um especialista, né? Porque a situação pode ficar complicada e tomar cuidado sempre. Prestar atenção nos lugares que vocês frequentam, dependendo até utilizar roupas adequadas para cada situação. E sempre tomar muito cuidado, né? Bom, obrigada, Luciene. Com certeza você ajudou a entender melhor o que é a doença de Lyme. Essa que se tornou o assunto do momento depois do Just Mieber ter sido diagnosticado, né, gente? Mas é isso. A gente fica por aqui. Não esqueçam de compartilhar o vídeo para alertar e informar todas as pessoas que vocês conhecem. Dá um like, se inscreve no canal. E de seguir a Ana Maria em todas as redes sociais também, tá bom? Um beijo e até a próxima!